Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na cooperativa Cicrede da Vale do Pequiri com o gerente Jacques Pacheco e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa promoção investir e ganhar. E vamos discutir também educação financeira, ganhadores, né? Olha só aqui atrás, os 500. Logo, logo esses 500 reais podem ser seus, né? E também nós vamos falar sobre encontros. São projetos agora da nossa cooperativa para dentro de poucos dias, onde o Jacques estará passando tudo para vocês e vocês ficarão bem informados. Aqui na Cicrede, você fica sempre bem informado. Tudo bem, Jacques? Tudo ótimo, Tamir. Seja bem-vinda, né? Cicrede da Avenida Brasil. A gente está tomando as entrevistas aqui na agência, né? Muito bem, né? A pandemia agora, ela está, digamos, tendo uma normalidade com a vacinação, né? E estamos aí de portas abertas aqui no Cicrede para melhor atender o associado e também, né, Tamiris, começarmos aí, né, a fazer alguns encontros diferenciados aqui dentro da nossa agência. Então, primeiramente, né, para a gente não fugir aqui do cronograma, falar um pouco da promoção razões para investir e ganhar no Cicrede. Então, nós temos, né, logo na entrada aqui da nossa agência, né, temos aqui, né, para ficar evidenciado os 500 mil reais aqui que pode ser seu. Então, muitos, né, associados, né, Tamiris, estão vindo aqui na agência, estão perguntando, mas o que é esses 500 aqui? Isso aqui é a possibilidade de você realizar um sonho, né? De você fazer o teu investimento na cooperativa, né, e sair daqui um ganhador da nossa promoção. Lembrando que nós já tivemos, né, cinco ganhadores na cooperativa, que são os prêmios mensais de 50 mil reais. Tivemos dois ganhadores de Campina da Lagoa, um ganhador da Moca, lá de São Paulo, né, que nós temos um braço de trabalho no estado de São Paulo, também temos um ganhador lá de São Paulo. Campo Morão também ganhou, né, na agência Centro. E o Biratã, né, nós tivemos também um ganhador. Então, cinco premiados aí nessas rodadas de sorteio, e você pode ser o próximo ganhador. E a gente gostaria muito, né, que tivesse um ganhador aqui de Umarama. E para participar da campanha é muito fácil, basta você, né, fazer 500 reais de investimentos aqui nessa campanha Razões para Investir, e você gera um cupom da sorte, podendo esse cupom ser multiplicado de acordo com o prazo que esse dinheiro ficar alocado aqui na sua captação dentro da cooperativa, podendo chegar até 50 cupons com esses 500 reais. Para você entender melhor a métrica da campanha, a gente convida você a vir aqui na agência do Cicredo da Avenida Brasil e conversar com os gestores, que eles poderão aí te orientar melhor. Mas já que você, ah, eu não tenho esses 500 reais agora para mim poder participar. Você também pode estar fazendo o seu investimento em capital social em uma métrica diferente. A cada 50 reais, você gera um número da sorte e concorre também a essa premiação. 50 mil por mês e um prêmio final de 500 mil reais. Então esses 500 aqui pode ser seu lá no final da campanha. Basta você participar. Lembrando que a gente sempre fala, né, que o associado nosso, ele tem três possibilidades de ganho. O primeiro delas é ele vai ganhar através da aplicação, a rentabilidade dessa aplicação. Segundo, com a participação de resultado da cooperativa, que nós tivemos aí um excelente resultado no ano de 2020, e uma projeção muito interessante para 2021, a qual o primeiro semestre nós já fechamos com quase 50 milhões de reais de resultado. Uma projeção, né, de mais de 100 milhões para esse ano. Então aproveite, né, para você estar investindo na cooperativa, estar ganhando, né, a rentabilidade do produto, participação de resultado e participando da campanha, com a possibilidade de 50 mil reais de prêmios por mês e 500 mil no final da campanha. Lembrando que as nossas pontuações, né, em números da sorte, né, Tamires, eles são cumulativos. Então o nosso associado, ele pode, né, estar acumulando esses números da sorte e concorrendo a todos os sorteios. Então quanto antes você vir participar conosco, você pode ter mais chances de ganhar na promoção razões para investir e ganhar desse crédito. Pois é, né, quatro, cinco ganhadores, já foi ali 250 mil. 250 mil reais. É uma maneira, né, da cooperativa devolver em benefício para o associado a confiança que ele tem de investir o seu recurso na cooperativa. Ótimo. Vamos falar um pouquinho também sobre educação financeira? Logo, logo, o Jacques também estará no nosso estúdio falando mais, nós vamos falar muito mais sobre isso também. Aliás, o Cicred sempre tem muitos assuntos a discutir. Sim, lembrando que eu estou devendo, né, a visita do nosso assessoria de investimentos. Inclusive o Carlos está hoje aqui na cidade, ele está fazendo visitas, né, como eu falei na última entrevista, né, a cooperativa, ela tem toda uma estrutura de profissionais habilitados para melhor atender você associado. E nós temos, né, essa possibilidade de estar indo até você e fazer um estudo de diversificação de carteira. Ou seja, você pode estar rentabilizando muito mais o seu investimento, né, alocando o seu recurso em diversos tipos de investimentos na cooperativa. Então nós temos aí um leque de produtos, né, de investimento, e a gente pode estar fazendo um estudo para você gratuito, sem, digamos, né, nenhum tipo de despesa extra para o associado. Nós temos esse serviço para poder atender. E nós temos, né, como a Tamiris falou, a educação financeira. Esse aí é um propósito da cooperativa, também projetos, né, para a comunidade. A gente sempre está em contato com os associados e não associados para que a gente possa levar, né, a educação financeira até as pessoas. A gente entende muito, né, Tamiris, que as pessoas bem orientadas financeiramente, elas têm a condição, né, de mesmo, né, ganhando um salário mínimo, ele poder estar fazendo a provisão dos seus recursos, dele estar se policiando, né, sabendo como ele vai, faz o controle, né, das suas finanças e reservar um pouco desse valor por mês para realizar o seu sonho. Então, de você começar, né, a guardar o seu dinheiro e poupar para que você possa alcançar o seu objetivo. Então, nesse intuito, né, Tamiris, nós estamos aí abrindo, né, esse mês, né, algumas reuniões que nós estaremos fazendo com alguns associados que nos pediram e também para empresas e associados daqui da cooperativa, para que a gente possa estar levando essas informações de educação financeira para os colaboradores. Então, nós temos um cronograma, né, que está sendo construído aqui, né, na agência, dessas reuniões que nós faremos, né, com as empresas para levar esse tipo de informação. Dentre elas, nós estamos com um projeto aí de educação financeira com a Prefeitura Municipal de Umarama, né, o Alexandre Facker lá, que é o responsável pelo RH da Prefeitura, a gente está tendo bastante contato com ele, o Ferrari também, né, que é o secretário, e estamos lá estruturando, né, um cronograma de reuniões com servidores públicos. Que a gente entende, né, que muitas vezes, né, Tamiris, as instituições financeiras vão lá na Prefeitura e ofertam o crédito consignado, certo? Crédito consignado, crédito fácil, né, para o servidor está contraindo, e muitas vezes, esse crédito, se ele não for bem direcionado, isso se torna uma dor de cabeça. A gente entende que o crédito, né, quando ele é bem concedido, é consciente e concedido, as pessoas, elas vão utilizar de uma forma correta, né, para que ele se alavanque, para ele poder trocar de carro, para ele poder fazer uma reforma na casa, mas não que vire isso uma dor de cabeça para ele. Nesse intuito, a cooperativa leva o programa de educação financeira para dentro da Prefeitura, para poder, né, resgatar, primeiramente, a importância, né, de você fazer o seu controle, até, né, o nosso programa, ele se chama Na Ponta do Lápis, que é dessa premissa mesmo, né, da gente fazer as anotações de todas as despesas que a gente tem durante o mês, né, daquilo que a gente pode alocar em recursos, né, para a gente poder fazer investimentos, então, ou seja, primeiro de tudo, as pessoas têm que ter consciência daquilo que ela está gastando, é o primeiro passo, ter consciência, e segundo é fazer a organização dos seus valores mensalmente, lembrando que não importa a quantidade de valores que você percebe por mês em salário, certo, o que vai ter uma diferença muito grande é da forma que você trata esse recurso que vem para você, então você pode gastar tudo e ainda ficar devendo, né, parcelas, ficar devendo cartão de crédito, ou você pode estar trabalhando, exatamente, trabalhando dentro da sua realidade, né, e fazendo aí, digamos, uma alocação ideal para os seus recursos, então, nesse intuito, faremos esse trabalho também com a Prefeitura de Morão, e claro, né, falando também sobre o crédito consciente, de que forma que ele pode estar, né, adquirindo, né, esse crédito, que vai fazer, digamos, bem para, digamos, ele e a família dele. Exatamente, muita gente fala assim, às vezes eu falo assim, eu não vou passar mais o cartão de crédito esse mês, eu já passei, chega, às vezes eu falo isso, né, não, compra isso, se não, a minha cota já foi, mas é o seguinte, o cartão de crédito, ele é muito bom, ele é maravilhoso, né, mas use com parcimônia, porque ele é muito bom, e a hora, às vezes, que você mais precisa, tem ali o cartão de crédito para te ajudar, mas tem que saber administrar. É, sem dúvida, também, até mesmo porque assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, Jacos, mas eu vou usar o cartão de crédito, o cartão de crédito cobra juros, não, o cartão de crédito, gente, ele não cobra juros, você vai ter um limite para você estar utilizando dentro da tua realidade, dentro do seu ganho, né, e se você pagar a fatura no prazo de vencimento, não existe juros, o cartão de crédito, ele veio, né, como uma segurança, né, para o comércio, para evitar inadimplência, então o lojista, quando ele vende para você com o cartão de crédito, né, ele não vai ter inadimplência no recebimento, por quê? Porque a instituição financeira a qual te deu, né, o cartão, te concedeu o limite, ela é responsável por esse limite, então a empresa, ela vai receber, então ela tem uma condição de fazer uma programação em parcelamento, por isso que a gente vê, né, parcelamento até 12 pagamentos, né, então você tem uma condição muito boa de você acessar, muitas vezes, um bem que você quer nesse momento e pagar ele parcelado, mas tem que ter consciência de você colocar essas despesas na ponta do lápis e saber que você tem um limitador de acordo com o teu recebimento, porque se você passar, né, desse recebimento, você terá, digamos, juros no cartão, porque você vai pagar a fatura parcial ou vai deixar de pagar e vai cobrar juros. Então, se você pagar a tua fatura em dia, você não tem juros para você. E lembrando que todos os produtos e serviços que você utiliza aqui na cooperativa, ele gera uma participação de resultado e o cartão de crédito também é um deles. Olha só, gente, como é gostoso, né, se crede sempre oferecendo o melhor para vocês. É que eu falo, né, o cartão de crédito é maravilhoso, mas, e também nós temos o nosso limite na conta. Então, eu falo que aquilo ali é só o íntimo caso, né, você tem que saber, é emergência, você tem que saber administrar o seu dinheiro, o seu cartão de crédito ou talão de cheque também, né, porque um dia tudo vence. E daí você tem que dar conta de pagar. Então, vamos cuidar, né, vamos ser mais responsáveis aí com o nosso cartão de crédito, nosso cheque, nossos limites, porque assim você vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir sossegado, né, vamos gastar aquilo que está dentro do nosso alcance. É isso aí, por isso que é importante, gente, participar dos programas da cooperativa, inclusive da educação financeira, que a gente também vai colocar para você dentro desse programa quais são os créditos adequados para a finalidade que você quer. Então, às vezes, eu vou me endividar com cheque especial e eu poderia estar fazendo uma linha de crédito com uma taxa de juros menor. Então, aqui na cooperativa, a gente faz o quê? A orientação associada para que ele possa, né, ter uma saúde financeira. Esse é o compromisso do Cicred. Eu vou te deixar à vontade para as suas considerações. Se você quiser falar algo mais que eu não te perguntei, fique à vontade. Sim, nós temos uma novidade para você que é investidor, certo? Ou quer se tornar um investidor e ele já é associado da cooperativa. Nós teremos, né, alguns encontros aqui na agência, certo? Agora, né, para o futuro, a gente já está montando esse cronograma para a gente falar de investimentos. Então, nós traremos, né, em momentos aqui na nossa agência as assessorias, né, de investimento para poder estar falando, né, um pouco de investimento para você. Né, nós vamos estar falando, né, para aquele que não entende tanto, né, digamos, de investimento, então, para aquele lei e para a pessoa um pouco mais entendida do assunto. Então, o que nós vamos trazer para você? Nós vamos trazer, né, como que o mercado está reagindo, né, olhando aí, né, pandemia, pós-pandemia, agora, né, a volta da economia, nessa movimentação, a alta da Selic, várias coisas aí que estão influenciando aí na decisão do investidor. Para qual caminho eu vou tomar? Se eu vou investir em fundos de investimento, se eu vou para a Bolsa de Valores, se eu vou para a renda fixa, que agora o cenário é muito positivo para esse tipo de investimento. Então, nós teremos encontros aqui no Sicred para poder falar desse assunto para você, certo? E de forma gratuita, tá, pessoal? A gente sabe aí que tem algumas empresas aí de investimentos que estão no mercado que, às vezes, né, provocam esses encontros, mas cobram esse tipo de treinamento. A cooperativa faz isso com muito gosto, né, e sem custo nenhum, porque a gente entende que o associado bem informado, ele tem condições de tomar, né, uma iniciativa, né, tomar uma decisão mais assertiva nos seus investimentos que a gente quer exatamente isso. Que o associado, ele consiga, né, prosperar e ter uma rentabilidade maior. Porque aqui no Sicred a gente não visa lucro, a gente visa as sobras, ou seja, resultado que sobra todo ano em dezembro que a gente distribui para os associados de acordo com a sua movimentação. Eu só, que maravilha. Isso é a nossa Sicred Vale do Piquiri. Algo mais que você queira deixar para o pessoal de casa? Sim, deixar o convite, né, desses programas aí que nós temos e caso o associado tiver interesse de participar de algum deles, entre em contato com o seu gestor aqui na agência no 3622 4555, certo? Ou através do contato, né, que o gestor passa para vocês, né, do celular deles, né, cada associado aí tem o seu gestor, né, que faz o atendimento da sua carteira e pode estar passando para você mais informações e está agendando com você aí a sua participação gratuita aqui no Sicred desses programas da cooperativa. Que Jesus abençoe grandemente e até a próxima. Nós todos aí, gente. Valeu, um abraço a todos.